Boa tarde. Esta semana vamos lhe falar de uma das economias do momento, da China. O livro escolhido para esta edição é exatamente sobre este gigante e denomina-se A Hora do Dragão. Luís Cunha, investigador, doutorado em Relações Internacionais, é o autor do livro sobre o qual esta semana vamos refletir A Hora do Dragão. Luís, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Eu começo por lhe perguntar, em primeiro lugar, o porquê deste título, A Hora do Dragão? Será que a China já está na moda há um tempo ou é este o momento em que a China está na moda? Bem, a China está na moda já há algum tempo, mas realmente estamos na Hora do Dragão. Eu diria mais que estamos no Ano do Dragão, literalmente, porque em termos de dia que o chinês é este o Ano do Dragão, mas estamos no Ano do Dragão porque a nível interno vamos assistir a grandes alterações, nomeadamente a transição da quarta para a quinta geração a chegar ao poder na China. É um facto político da maior relevância e a nível externo, e este livro é sobretudo sobre o aspecto externo, a política externa da China, estamos a assistir realmente a uma fase de grande afirmação da China, económica, mas também política. O que é que mudou na China de há uma década para trás? Estamos a falar da mesma China, a China está mais flexível, isto aos olhos dos ocidentais, claro que está. Exatamente. Bem, há muitas Chinas, aliás, eu costumo dizer que as Chinas encaixam umas nas outras, como se fossem aquelas bonecas russas, as matrioscas, vão se encaixando umas nas outras. Porquê? Temos a China imperial, temos a China republicana, nacionalista, temos a China comunista. Esta China comunista tem apenas 60 anos, certo? Mas são fases diferentes, eu diria mesmo que são duas grandes fases. Estamos a olhar para uma primeira fase de 30 anos, que corresponde a um período de trevas, se quisermos, esteve o ponto mais baixo na Revolução Cultural, precisamente, e desde 78, 79, com a chegada de Deng Xiaoping ao poder e com a abertura da China ao mundo, estamos a olhar para uma outra China, uma China que realmente abraçou desde o primeiro momento, e eu gostava de frisar esta nota, a globalização. E porquê que eu friso esta nota? Porque foi uma geração de ortodoxa, maoísta, muita dessa geração formada em Moscou, inclusivamente, que com grande arrojo, e temos que recuar no tempo realmente, e olharmos para 78, tem novo princípio da globalização, decidiram arriscar, de uma forma gradual, recorrendo a um experimentalismo, mas o facto, esse foi o grande pontapé de saída para esta China que está agora a chegar a tudo e a todos, digamos. E depois sim, depois foi aproveitando oportunidades estratégicas, umas atrás das outras, que correspondem também a uma certa fadiga imperial dos Estados Unidos, é o que os historiadores dizem, a expressão mais usada, e realmente têm vindo a aproveitar sucessivamente essas oportunidades estratégicas. Enfim, mais recentemente, tivemos um ano de charneira que foi o 2008. Em 2008, a China mostrou-se ao mundo com os Jogos Olímpicos, mostrou todo o seu soft power, toda a sua pujança, apenas semanas, umas semanas depois, em setembro, dá-se a falência do Lehman Brothers. E se até então a China não tinha a percepção de um certo clínico do Ocidente, desde então que tem essa percepção e está mais assertiva. Mas acho curioso, a China, de alguma forma, começar com algum soft power, e usou muito bem essa expressão, foi uma entrada um bocadinho leve, não é? Um bocadinho... Acredito que os historiadores não estariam à espera de algo mais brusco, faça o historial da China? É como eu digo, a China optou, a liderança chinesa optou muito bem por um gradualismo. Isto é, foram fazendo... Aliás, há uma expressão chinesa que eles usam muito, que é atravessar o rio tateando os seixos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer experimentalismo, gradualismo, vendo-se determinada receita, dá ou não efeito, se não der efeito, coloca-se lá, experimenta-se outra, mas sempre com uma estratégia definida. Quer dizer, há uma coisa que é bom que se entenda, pelo menos ao meu ver. A China não chegou aqui por acaso. É completamente impossível. Ninguém no seu prefeito juiz diria que a China chega aqui obra do acaso. Nem seria crível, porque estamos a falar da civilização que tem um dos seus ícones, o Tsum-tsu, mestre da estratégia, estudado em todas as academias civis e militares. Também um célebre autor, também já aqui falou à meia das instâncias. Exatamente. Teria um paradoxo que a própria China não usasse os ensinamentos de Tsum-tsu. E, portanto, não é fruto do acaso, é fruto de um processo gradual feito com alguma segurança. E em termos ideológicos, enfim, acaba por ser um bocadinho irónico, até usando uma expressão sua que já teve a oportunidade de ler, que seja um país como a China, neste momento, se calhar a dar a volta por cima numa da globalização. Como é que explica isso? Tanto quanto é possível explicar, porque a China nunca abdicou de um certo capitalismo de Estado. Isso tem a ver com o próprio regime e com a natureza do regime chinês. Nunca abdicou do controle dos fatores macroeconómicos e dos setores vitais da economia. Nunca abdicou desse controle. E isso colocou, até certo ponto, o abrigo destas ondas de choque da crise económica que incluiu isso, em que tem desmaciado das mulheres. Eu não quero, enfim, extrapolar um bocadinho, enfim, o raciocínio ao ir muito além do que estamos aqui a falar. De qualquer forma, do ponto de vista sociológico, e falo, eu própria muitas vezes me questiono, será que foi a ditadura e o facto de existirem tantas regras que fez com que a China conseguisse dar um step forward? De certo modo, sim. Nós estamos a falar de um regime que tem o chamado centralismo democrático. Enfim, hoje em dia há uma mistura. Os chineses, aliás, há pouco estávamos a falar sobre ideologia, para conseguirem realmente avançar sem problemas dessa natureza, inventar uma fórmula que é o desenvolvimento ou o socialismo com características chinesas. O que é que isso quer dizer? Tudo e nada. Quer dizer que neste momento os capitalistas podem perfeitamente ingressar e serem militantes do Partido Comunista Chinês. Marx deve estar a dar voltas no túmulo, mas é mesmo assim, quer dizer, eles conseguiram realmente fazer a quadratura do circo. Resolveram as questões ideológicas dessa maneira, colocaram-nos de lado, arrumaram e vamos ao que interessa, vamos à economia, vamos à afirmação económica. Basicamente foi isso. Fala-se também de algum crescimento fantasma chinês, isto é, cidades que estão desertas, que o PIB chinês tem crescido muito à custa da construção. Isto é verdade ou é China é verdadeiramente o império e será a primeira economia no espaço de poucos anos, isto também segundo os últimos relatórios internacionais? A China tem dores de crescimento e seria surpreendente se assim não fosse. Basta dizer que em 30, 40 anos comprimiu 200 anos de revoluções industriais. E, portanto, isso há realmente, como refere, danos culturais, as tais dores de crescimento, há imensos paradoxos e imensas contradições. E uma delas é esta mesmo, estávamos a falar de urbanismo, 700 milhões de chineses, o equivalente, grosso modo, metade da população chinesa nasce muito urbana. É urbana, portanto, aquela China rural que nós pensávamos que ainda existia e que muitas pessoas pensam que ainda existia, existe cada vez menos. Estamos a falar já de uma população urbana, metade dessa população urbana, cerca de 300 milhões de pessoas chineses têm poder de compra, são a classe média, estão a afirmar-se daqui a dois anos, em 2015, dois, três anos, a China, conjuntamente com o Japão, vai ser o maior consumidor de bens de luz. Portanto, isto dá, de certo modo, a nota e a ideia da transformação que está a ocorrer na China a todos os níveis. E acredita que vai mesmo ultrapassar os Estados Unidos? Portanto, a China, que atualmente é a segunda maior economia do mundo, acredita que vai ultrapassar os Estados Unidos rapidamente? Enquanto investigador, não me interessa tanto fazer futurologia. Interessava mais, e foi o propósito deste livro, saber o trajeto que a China tomou e quais foram as opções estratégicas, qual foi a cultura estratégica, porque é muito específica realmente e eu penso que será eventualmente o grande interesse deste livro, descobrir qual foi o percurso da China nos últimos 30, 40 anos. Enfim, eu recuei a agente da política externa chinesa na República da China, em 49, mas realmente centrei-me desde a abertura até à atualidade. Qual é que é o maior ensinamento que se tira desta política externa chinesa, o maior ensinamento que podemos ter? Pragmatismo, pragmatismo acima de tudo, e há pouco deu o exemplo da ideologia. Pragmatismo. Sem pragmatismo, que aliás é uma característica oriental e muito especificamente chinesa, seria impossível terem chegado aqui tão depressa. Pragmatismo, liderança forte, uma estratégia, recursos transformados em estratégia que por sua vez conseguem objetivos. E o que peso, no meio disto tudo, e olhando assim para o mapa mundo e tentando entender um bocadinho de geopolítica, que peso é que tem o facto dos Estados Unidos necessitarem tanto do dinheiro chinês para financiarem o seu déficit? Todo. E cria uma dependência muito grande. Cria uma dependência muito grande neste momento. Portanto, a China e os Estados Unidos realmente formam uma espécie de G2 informal. Quer se queira, quer não. A China não quer. A China continua a assumir-se como uma nação do terceiro mundo. Eu costumo até dizer que há aqui uma certa bipolaridade no sentido clínico do termo, porque tão depressa se assumem como nação do terceiro mundo, como querem restaurar o poder que em tempos tiveram e querem ombriar com as nações mais desenvolvidas. Mas, portanto, a dependência mútua é extrema neste momento. O que cria realmente um equilíbrio geoestratégico delicado. Isto para já não falar noutra questão muito engraçada, é que muitos dos aliados da China, comerciais neste caso, são simultaneamente aliados militares dos Estados Unidos. O que cria uma balança de poderes delicada no mínimo. Onde é que acha que vem este sentimento muito ocidental, e se calhar tacanho, do medo da China, do medo desta invasão chinesa? Vem de muita ideologia, da economia, uma mistura? Porque aqui em Portugal, por exemplo, ainda há pouco tempo, temos uma grande empresa que foi comprada pelos chineses e já é comum, muitas vezes, em reuniões mais informais falar assim, ainda bem que os chineses estão a chegar, pelo menos não vamos à falência. Mas, ao mesmo tempo, isto diz com algum medo, algum receio. De onde é que isso vai? Mais uma vez temos que recuar um pouco, e recordar-nos que isto já sucedeu, nomeadamente nos anos 80, com o Japão. Exatamente a mesma situação, vinham os japoneses, na determinada altura os americanos tinham muito receio dos investimentos japoneses nos Estados Unidos, neste momento tudo isso é história. Até porque, enfim, o Japão deixou de ser a potência que era, apesar de ser, atualmente, a terceira potência em termos económicos. Vamos lá ver. No que diz respeito à China, há duas maneiras de encarar, com uma ameaça ou com uma oportunidade. É uma questão de perspectiva. No plano económico não tenho dúvidas que será, sobretudo, uma oportunidade. No plano político e da segurança, alguns países colocam reservas, efetivamente, a começar pelos Estados Unidos. E nós, por cá em Portugal, a sua sensibilidade, acha que estamos mais receptivos aos chineses? Em termos empresariais, já é óbvio que estamos, não é? Acho que temos muito a ganhar. Aliás, nós somos dos poucos países que têm uma parceria estratégica assinada com a China, em 2005, precisamente, mas essa parceria estratégica nunca teve realmente grande dispersão. Neste momento, fruto de diferentes temares deste governo, realmente estamos a assistir uma nova fase nesse relacionamento bilateral e os dados económicos, os indicadores económicos, são muito favoráveis. Em 2011, se aumentamos 50% das nossas exportações para a China, atingimos também em 2011 um valor já razoável nas transações comerciais, mil milhões de euros, e, portanto, a partir de agora, tivemos os tais investimentos chineses em Portugal, começa a haver investimento português na China, penso que estão criadas as condições para termos realmente um período áureo, ao menos a nível comercial. Estamos a ver também um fluxo migratório, como todos sabemos. Portugueses querem ir para a China? Qual é que acha que é a principal barreira cultural? A barreira mesmo é essa, é cultural. Sim, mas dentro dessa barreira cultural, qual é que é? Há todo um conjunto de especificidades ligadas à cultura chinesa. É preciso saber que estão num continente diferente, num país diferente, com uma cultura de cinco vezes milenar, e, portanto, é preciso ter, acima de tudo, vontade de conhecer o outro, e saber que as coisas não se fazem rapidamente. Não pode ser feito da maneira que as pessoas pensam, chegar lá, faça o negócio e vem acima. Não é assim que funciona, é preciso tempo, é preciso contacto com os interlocutores chineses, é preciso confraternizar até socialmente, os chineses gostam muito de olhar cara a cara, confraternizar socialmente, e, quebradas as barreiras, o gelo, digamos, a partir daí as coisas ficam mais facilitadas. No entanto, para si, é sem dúvida, e depois de ler esta obra, que, enfim, que eu ainda não terminei, mas já ultrapassei metade, é sem dúvida um país de futuro. Certamente, quanto a isso, não tenho dúvida. Aliás, consideram indispensável. Indispensável, indispensável. Aliás, essa expressão vem um pouco da antiga secretária de Estado norte-americana, Madeleine Albright, que disse em tempos que os Estados Unidos eram nação indispensável. Hoje em dia, a China também é nação indispensável. E, por falar em nações, sei também que trouxe uma sugestão de leitura, já estamos a terminar o tempo. Trouxe, por acaso, ainda não. Seja agora, também apresento aqui a sugestão de leitura, o porquê de trazer esta obra? Porque esse livrinho, pequenino, fácil de ler, escrito por dois professores da área económica da Universidade de Berkeley, na Califórnia, explica precisamente porquê que o dinheiro está a migrar para o Oriente. Nós falamos de migração das aves, mas o dinheiro também voa. E, portanto, neste caso, para o Oriente, explica as razões da crise que vivemos neste momento e porquê que a influência, aliás, é o título do livro, porquê que a influência está a escapar ao acidente? É o fim da influência, é o título do livro. Muito bem, muito obrigada, muito obrigada por ter vindo cá falar desta sua obra, A Hora do Dragão, também deste novo livro que eu ainda não li, mas que terei muito gosto também ler e, quem sabe, não virei aqui a uma destas edições falar deste livro. E, já sabe, se quiser enviar na próxima sessão novas sugestões e, durante a semana, partilhar também com os autores que tiveram aqui presentes alguma das suas opiniões, não deixe-se o fazer para mafalda.velar.com.pt. Muito obrigada uma vez mais e até à próxima semana.